Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, artesã Janaína Santucci, com mais uma Dicas da Janaína. Pessoal, essa tá muito bacana, vocês vão gostar também. E sem contar que eu tô preparando outras e outras e outras. Essa acho que já deve ser a terceira, mas vem muita coisa bacana por aí. Vamos lá? Hoje a dica vai ser a seguinte, pintura com pincel e rolinho. Vamos eliminar esse mito, tá ok? Pincel e rolinho. Eu já dei uma dica anterior sobre o pincel macio. Tô eu aqui com o pincel macio. Acho que na dica anterior era um pincel de cabo bege, ó. Hoje eu tô com o de cabo vermelho. Rolinho. Tanto faz rolinho, tá? Espuminha cinza, espuminha amarela, mais grossa. As mais grossas, elas vão dar textura, tá? Então você sempre procura pegar essa espuminha aqui, ó. Mais fininha, com menos buraquinhos. A dica da pintura com rolinho é a seguinte. Geralmente você pega aquelas bandejinhas branquinhas ou aquele fundinho da caixa de leite, por aí. Você vira a tinta e você vai direto com o rolinho, tentando pegar a tinta naquela bandejinha. Daí você vem na sua peça e passa. O que que acontece? Fica mais tinta aqui, menos tinta aqui, mais tinta aqui e assim por diante. Então a gente vai corrigir isso daí com as dicas da Janaína. Então a dica é a seguinte. Impermeabilizou sua peça com base para o artesanato, lixou. Você vem com a tinta da sua escolha e você aplica com pincel. Não precisa se preocupar com a direção, olha, do seu pincel. Olha só. Vai ficar tudo marcado de pincel? Vai. Aí você vai falar, nossa, que pintura horrorosa vai ficar. Mas eu não estou desperdiçando tinta e principalmente o meu tempo. Eu vou ganhar tempo com isso. Outra coisa que vocês perceberam, eu pinto de dentro para fora. Se eu pintar de fora para dentro, eu vou borrar toda a minha borda. Olha só. Pegaram duas dicas dessa vez, hein? Venho com o rolinho e passo numa direção só. Por que eu passo numa direção só? Se eu ficar indo e vindo, eu vou tirar a tinta que eu passei. Eu posso mudar a direção? Posso. Olha lá. Aqui, naturalmente, eu dei uma de mão. As tintas hoje, é no mínimo duas de mãos. Mas eu quero que vocês observem aqui que não ficou, ó, nenhuma marquinha de pincel. E vocês viram a lambança que eu fiz aqui, né? Eu fiz para lá, eu fiz para cá. Olha só. Deixo secar naturalmente. Se quiser, posso secar com um secador ou com um soprador. Venho com a segunda de mão da mesma forma. Aí, ó, pessoal. Essa é a dica. A dica é muito importante. Você não vai desperdiçar tinta. Vai ganhar tempo no seu trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Em breve, eu volto com outras dicas da Janaína. Até mais! E aí, ó, 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 ó,